Vamos finalizar com movimentações políticas, então? Eu queria conversar com você sobre Lula em Heliópolis, né? Então ele esteve lá hoje, reunido com a juventude, com a comunidade. Ontem ele já tinha dito, né, que assim que se anunciar como pré-candidato, ele lançar a chapa, ele vai passar a ir mais para as ruas, ele que falou, né, não quero mais fazer live, quero ir para as ruas de fato. Então vamos falar um pouquinho sobre essa situação de Lula e quero comentar também terceira via com você. Mas vamos começar por Lula. Olha, esse encontro hoje em Heliópolis, ele foi muito simbólico, né? Porque ele vai marcando uma mudança no discurso que o Lula vai fazendo a partir de algumas reflexões que a gente até já comentava aqui. Então especificamente nesse trecho que a produção selecionou, a gente percebe que o Lula está sinalizando para os setores evangélicos, né? Está falando em paz, em amor contra o ódio, entre a bancada ser, enfim, manipulada, né, ser utilizada, enfim. Mas principalmente há uma constatação da direção da campanha petista de que, e isso ficou muito evidente com aquele movimento de artistas incentivando que a juventude tirasse o título de eleitor, etc., de que o Lula precisava falar mais para a juventude. Se a gente pensar que um jovem de 16 a 17 anos que vai votar pela primeira vez agora, ele tinha 10 anos no impeachment da Dilma. Então esse discurso dos saudades do meu ex, para ele não faz sentido, né? Ele era uma criança, então, para esse público, o Lula precisa de um outro discurso, que é exatamente esse que ele colocou, do esperançar e da geração de emprego, em torno desses dois temas. E não é à toa também, Thalita, que a federação, que finalmente saiu do PT, PSV, PV e PCdoB, vai se chamar Federação Brasil Esperança, mas a sigla vai ser FE Brasil ou FE Brasil, para quem preferir. Então está dialogando com essa ideia, né? Então o primeiro movimento que a gente vê no discurso do Lula é esse de falar com a juventude, falar com evangélicos, o tema do emprego. Então para um outro setor que não viveu os anos do lulismo, do petismo, né? Oferecer futuro. Essa é a primeira mudança. A segunda questão da campanha é que o Lula vai insistir, a gente tem batido muito nessa tecla aqui, de que a candidatura dele não é uma candidatura do PT, que ele quer fazer um movimento pela democracia. Isso também é uma mudança. Vocês se lembram que a gente comentava que, olha, o PT está dizendo para o Lula parar de bater no Moro, que esse é cachorro morto e nós temos que bater no Bolsonaro. Então ele tem insistido nisso. É uma frente ampla pela democracia, é o mesmo discurso do Alckmin, e uma frente ampla pela democracia significa que é uma frente antipolsonarista, né? E que, portanto, ele quer ter um palanque que tenha o Boulos e que tenha o Alckmin, né? E que tenha também, talvez, o PSD que ficou sem palanque nesse momento, está discutindo o que fazer, porque não consegue uma saída interna, e que possivelmente o PT pode abrir mão dos candidatos ao Senado em Minas e em Pernambuco, para que o PSD venha para fazer parte disso. Então a gente tem que ficar muito atento no dia 9 de maio, que é o lançamento da candidatura do Lula. O Alckmin vai ser um lugar fechado, então também o Lula vai começar a circular, mas não vai ser exatamente, até porque a lei não permite, lugares públicos, grandes comícios, etc. Vão ser mais esses eventos, mas é verdade, ele vai circular bastante. E o Alckmin vai ter um papel importante em dois sentidos. Ele é a representação dessa frente ampla também, porque, veja, quando o Lula diz não votasse em mim, não votasse no Haddad, votasse no outro, o terceiro colocado era o Ciro, o quarto era o Alckmin, que é o vice dele agora. Então ele também está afagando o seu vice. Então, de modo geral, o Alckmin vai ter esse papel de representar essa frente ampla, e ele, assim como o Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, estão também com a tarefa de atrair o empresariado. O Jacques Wagner fez uma turnê pelos Estados Unidos, conversando com setores importantes ali, tanto do Brasil quanto multinacionais, sobre a candidatura, etc. E aí, o Alckmin vai ter a função também de atrair o PSDB. O PSDB está dedicadíssimo a se autodestruir. Então, é evidente hoje que já... Enfim, a vida real é a seguinte, a terceira via está abaixo dos votos nulos e brancos, nas intenções de voto. Então, ela é uma questão de praxe. Enfim, hoje, a maior probabilidade é que a gente tenha uma candidatura Simone Tebet, talvez com o Eduardo Leite de vice, mas isso realmente é indiferente. O que interessa para o PSDB, do Aécio, é poder fazer campanha para o Bolsonaro discretamente, ou sem compromissos, enfim. E, por outro lado, então, a campanha do PT aposta que, nesse caso, incluindo a candidatura do Dória oficialmente, os setores mais velhos, Fernando Henrique, José Serra, Luiz e o Nunes, viriam discretamente para a candidatura Lula, o que reforça essa ideia de frente ampla. E que é essa ideia que o Lula quer passar de todos juntos, num só coração, contra o Bolsonaro. Então, por mais que seja irrelevante eleitoralmente, a implosão da terceira via também, de alguma maneira, respinga ou, de alguma forma, também fortalece a candidatura Bolsonaro, mas também direciona um setor de centro-direita para a candidatura Lula. Perfeito. Eu ia até especular um pouco mais sobre a terceira via, mas é isso, ela já está tão implodida, tão afundada, que não tem nem por que a gente trazer isso aqui. Só deixa eu confirmar uma data que você deu. A chapa de Lula vai ser lançada no dia 7 ou 9 de maio? Ah, pode ser que seja 7. 9 é segunda, né? É o final de semana. Isso, alguém que tem falado 7 ou isso falando 9, opa, de repente o Miguel está sabendo alguma coisa que a gente não está. Então, deve ser dia 7 mesmo, né? É. Maravilha. Miguel, muito obrigada, um beijo enorme, bom restinho de feriado para você por aí, até semana que vem. Até semana que vem, bom feriado para todos e todas. Tchau.